Rastreador térmico. Mas não foi só isso. Como assim? Seis homens. O que você acha? Seguidos por homens com equipamento americano. Lembra do Afeganistão? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jim Hopper. Eu não sei. Isto não é humano. Ninguém. Fomos falados por guerrilheiros? O quê? Não acredito que Jim Hopper caiu numa emboscada. Sei, mas e os homens de Hopper? Nem sinal deles. Continua no rastro da guerra. É hora de mostrar do que somos capazes. e ficar aqui. Entendeu? É. Que... Chega! Mataram um dos cafés, combustível. O que é que você está fazendo? 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 Não vai, não vai, não vai. Vá, vim. Adivinha quem chegou? Pegue-os! Encontramos outro cara, só que também está morto. Outra coisa, Major, tivemos sorte. Os caras que queimamos... ...conselharam os homens para partir. Sim. E um carrapato. O que é isso? Está sangrando muito? Dá para se abaixar? Uma altelezinha. Nós pegamos. Acho que você está procurando isto aqui. Sua gente para fazer o seu serviço sujo. Nós evitamos uma invasão de peso em três dias. Que história contou ao Hopper? Vocês estão procurando este lugar? Sordas era recrutar alguém capaz de aliquilar aqueles canários. Aí, então, inventou uma história. Você sempre foi da minha total confiança. Eu acordei. E eu usei você para que o serviço fosse feito, entendeu? E eu não faço este tipo de serviço. Major! Major, estamos metidos em... Quanto tempo? Meia hora. Talvez diga o Mac que partimos em cinco minutos. Sim, senhor. Vai passar esta hora adiante? Eu vou ter que fazer. Os dados afirmam que estamos em perigo. O único jeito de a gente ser... Porsche, a dianteira, acelerado. Dylan! O que é? Vem cá. mesmo quando quem era você! Vamos passar com pessoas! Vamos, vamos, comece... Um bom, vou. Um bom, vem... Beijo! Um bom. Outro... O que é isso? O que é isso? O que é isso, amigo? É coisa para a vida inteira. Levanta daí, Valdi, levanta. Por que não põe a coleira nela? Tente novamente, por favor. Não sei, Major. Ele está a risco há muito tempo. O que foi? Sim. Sim. E aí E aí O que é isso? Como ele é? Mac. Mac, olha pra mim. Nada. 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 E aí Como ele é? Obrigado.